Nacional, gente. Agora falando do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ele que alertou aqui para a possibilidade de um banho de sangue e uma guerra civil caso não vença as eleições marcadas aí para o próximo dia 28. Essa disputa que tem sido marcada por denúncias de prisões de opositores acusados pelo governo de conspirar para derrubá-lo. Para Maduro, só a vitória dele vai garantir a paz no país. O presidente venezuelano reforçou que o resultado das eleições é crucial para evitar conflitos. Aí traz uma citação aqui dele dizendo que quanto mais contundente for a vitória, mais garantias de paz vamos ter, disse Maduro durante um discurso nessa quarta-feira. Declarações essas que vão repetindo aí um discurso que já foi feito antes. Nessa Ramoto, Maduro já tinha dito também que a Venezuela vai decidir entre a guerra e a paz nas próximas eleições. Em julho, falou também, vamos escolher entre protestos violentos e tranquilidade, colônia ou projeto de pátria, fascismo ou democracia. E aí, então, puxando a discussão para o público. Estão preparados? Estão preparadas? Eu estou preparado. Declaração aqui de Nicolás Maduro e a gente vem acompanhando aí essa série de repercussões e de denúncias também em torno do pleito. Nessa Ramoto, como é que a gente pode ver aí mais essa declaração do presidente da Venezuela? Olha, Natália, primeiro que não é novidade, né? Faz parte da retórica do Maduro. É uma retórica do medo, né? Mas é uma retórica do medo no último nível. Todos os governos em disputas acerradas acabam utilizando um pouco a questão da retórica do medo. Olha, tal projeto social vai se perder. Olha, tal política não vai mais existir. Olha, se eu votar no meu aniversário, ele não vai se preocupar com a população. As pessoas vão passar fome. Então, em maior ou menor grau, isso está presente nas eleições. Agora, quando você coloca a violência e a manutenção da ordem pública na história, ainda mais num governo que é conhecido pelo desrespeito aos direitos humanos, né? Aí o negócio muda de figura, né? Então, o que acontece? É algo que deve ser repudiado. Maduro, ele não pode fazer esse tipo de chantagem. Isso é uma chantagem. Isso é uma chantagem até porque ele tem relação com os militares. Ou seja, é uma chantagem, uma chantagem com lastro. Ele não pode falar isso, não pode ameaçar um banho de sangue. Pelo contrário, né? Se ele quer mostrar que a Venezuela é um país dentro da normalidade institucional, ele tem que falar que não importa quem ganhe, a Venezuela vai continuar existindo, vai continuar sendo tocado como sempre foi o país, né? Quem fala que, olha, não vai aceitar banho de sangue, próprio Donald... Aí você mostra o Donald Trump e Nicolás Maduro operam na mesma fase. Ele, o Donald Trump, utilizou várias vezes, né? Ele, com relação a isso, de que não sabe o que vai acontecer com o país se ele perder, sabe? Ou seja, se ganhar e tá tudo bem, beleza, o país segue. Se eu perder, o país vai ser destruído e vai acontecer um banho de sangue e o caos. Mas isso, por outro lado, também mostra um pouco de medo, né? Tem alguns levantamentos, é claro que é tudo muito nebuloso na Venezuela, porque tanto o governo quanto a oposição, tipo, maquiam dados, né? Mas o fato é que, tipo, há um receio real do Maduro de perder o poder, né? Depois de tanto tempo de chavismo e madurismo, né? Então, isso também é uma certa, de uma consequência do medo também de perder o poder, mas deve ser repudiado a todo custo esse tipo de declaração. E rapidamente, pra gente encerrando o nosso All News aqui, Josias, sua análise. Bom, o Maduro já não faz discursos políticos, né? Ele vocifera como um cachorro louco. E cada vez que o Maduro late lá em Caracas, ele constrange alguém em Brasília. Já na semana passada, ele vinha com esse mesmo discurso, nesse mesmo timbre, diz que a vitória dele representaria a paz, e o contrário seria a guerra. Agora ele fala em banho de sangue, guerra civil. E, evidentemente, nós estamos vivendo um processo na Venezuela que está longe de ser um processo democrático. A eleição está marcada pra dia 28, né? E o presidente que está sentindo uma espécie de bafo quente na nuca, uma hipótese remota de sofrer alguma derrota na urna, ele vem com esse tipo de discurso. Isso não é um processo democrático, né? E por que é constrangedor pra Brasília? Porque a normalização da rotina democrática na Venezuela foi uma das grandes apostas do governo Lula. Logo que assumiu, o Lula fez acenos nessa direção, ele tinha essa expectativa. Isso não está se confirmando. E por mais esforço que o Lula faça, ele fez até cometer alguns erros, deu trela demais ao Maduro, considerou que a versão segundo a qual a Venezuela vivia uma ditadura era apenas uma retórica que o Maduro precisava oferecer elementos que pudessem contrapor essa retórica. E todo mundo sabe que aquilo ali é uma ditadura e faz tempo, né? Então, isso é constrangedor pro Lula. E não parece haver muito o que o governo possa fazer pra evitar esse desastre. E é um desastre num país vizinho, um país que faz fronteira com o Brasil e que despeja levas e levas de venezuelanos desesperados em território brasileiro. E não há o que o Brasil possa fazer se não acolher essas pessoas e dar a elas a melhor acolhida possível, né? Mas é muito constrangedor. Estamos caminhando pra esse desfecho, né? Se for a vitória do Maduro, é o prolongamento de uma ditadura. Se for a derrota do Maduro, ele acena com a possibilidade de inaugurar num país vizinho uma guerra civil. Então, em qualquer hipótese, nós temos que nos precaver e aguardar pelo pior. O pior está por vir na Venezuela. Pode ser muito pior ou menos pior. Mas...